Mano, que desespero ver um mapa desse tamanho, mano. Que desespero. E não dá pra a gente olhar pelo mapa aqui, onde a gente tem task, porque não dá, mano. Deixa eu ver se tem alguma coisa na elétrica pra fazer. Olha o tamanho da elétrica, mano. Ah! Calma. Calma que eu vi. Beleza, galera. Estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us. E hoje estamos, galera, olha isso aqui na tela, galera. Exatamente, mano. Não estamos pequenos, não, galera. Quer dizer, depende do seu ponto de vista. Mas o mapa que está gigante, 10 vezes maior, sei lá quanto. O mapa que a gente abre aqui é todo bugado. Todo bugado. Então o que acontece? Eu chamei uma galera pra jogar comigo, tá? A gente vai jogar por voz, aquele esquema que é legal. Não é por proximidade, mas é por voz normal. Pra jogar comigo, porque eles tinham que colocar esse mod aqui também do mapa gigantesco. Porque senão não ia funcionar. Eu podia até jogar com outras pessoas, só que daí ia ficar todo bugado. Eu ia andar pela parede, enfim, não ia dar certo. E também, além disso, ia ser injusto. Então eu chamei uma galera pra jogar junto comigo, tá? Entre, ó, tá o quê? Tá a Guima, tá o Felipe, tá o Estevan, tá o Luca e tá o LoL Tank também. Que provavelmente vocês conhecem quem é das antigas. E reuni lá no meu Discord e é isso, mano. Ficou muito da hora essas partidas. Inclusive eu fui um impostor, que eu tava esperando muito que eu fosse. E aconteceu uns negócios meio inesperados nesse vídeo aqui. Espero que vocês gostem. Se você não é inscrito ainda, galera, se inscreve aqui embaixo. Estamos chegando a 1.1 milhão de inscritos. Estamos crescendo muito rápido. E conto com a inscrição sua, que assiste meus vídeos, mas ainda não tá inscrito. Que vai ajudar pra caramba, beleza? E se você tem uma conta no Instagram, me segue lá no Instagram. Tá aqui na tela também. E na descrição a gente tá rumo a 60 mil seguidores até o final do ano. Tenho certeza que a gente bate isso aí. E é isso, galera. Espero que vocês gostem. Simbora. Vamos embora. O que o impostor apareceu aqui? Muta, muta, muta. Beleza. Jogando com a galera. Olha esse mapa, mano. Pelo amor de Deus, cara. Olha o tamanho desse mapa. Mano, não é que a gente é pequeno não, mano. O mapa que é gigante mesmo, galera. Vocês podem ver que aqui, ó. A gente tá na cafeteria e a gente sai da cafeteria. Tá ligado? Então, assim, eu precisei chamar o pessoal pra jogar comigo. Porque se eu jogasse esse modo aqui, com esse mapa gigantesco, com outras pessoas, ia sair tudo bugado. Então eu chamei a galera pra jogar comigo. A gente tá jogando por voz aqui. Então quando a gente for fazer a votação, a gente desmuta. Mas durante a partida, a gente fica mutado. Mano, que doideira, cara. Olha lá. Olha que bugado. Tô aqui na navegação, ó. Mas... Ai, olha. Sai de mim, sai de mim. Mano, o mapa é gigantesco, mano. Olha isso, cara. É como se a gente fosse pequenininho, sim. É como se a gente fosse pequenininho, sim. Olha o vacalo aqui. Nossa, tem um task pra fazer aqui. Calma. Aqui, pá. Mano, eu não sei como que o pessoal faz esses mods, mano. Na verdade, saber eu sei, né? Mas assim, eu fico de cara com a criatividade do pessoal. Opa. Opa, o preto saiu aqui de baixo. Mano, que desespero ver um mapa desse tamanho, mano. Que desespero. E não dá pra a gente olhar pelo mapa aqui, onde a gente tem task. Porque não dá, mano. Ai, ai, ai. Sai, sai, sai. Sai de mim, sai de mim, sai de mim. É como o tab é bugado, o minimapa. Não dá pra saber direito. Olha aqui onde fica o download. Saiu daqui, ó, pra ir pra lá. Entendi, eles mudaram. Entendi, bacana, mano. Tá bom. Olha o manha ali. Ih, tem que fazer o upload aqui, verdade. Nem lembrei. Nem lembrei que já tinha feito o download. Mas tudo bem. Beleza, terminou. Foi. Ai, 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 mano. Esse gelo aqui. Opa, cartão pra fazer. Ainda bem que o cartão não é gigante. Imagina ter que puxar todo o cartão assim, ó, de um lado pro outro no mapa. Mas tudo bem. Ó, o roxo tá fazendo o upload ali. Eu tenho lixo pra fazer aqui. Eu acho que é visual test que deve estar desativada. Não tenho certeza. Olha, 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 olha. Jurei que ia me matar, mano. Jurei. Deixa eu ver se tem alguma coisa na elétrica pra fazer. Olha o tamanho da elétrica, mano. Ah! Calma. Calma que eu vi. Calma que eu vi. Calma que eu vi. Calma que eu vi. Eu vou procurar. Vou procurar. Vou procurar. Cadê? 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 Mano, é muito tempo pra gente chegar lá, mano. Que isso, mano? Fazendo a limpa. Calma. Calma aí. Deve tá aqui, ó. Não tá aqui. Meu, calma. Eu vou ter que reportar lá antes que muita gente morra, mano. Se bobear, deve ter uns três mortos já. Seguinte, seguinte. E aí, onde vocês estavam? Onde vocês estavam? E eu tava no lado direito do mapa, onde é a navegação. Você é a navegação? Putz, eu acabei de ver a... Eu também. A Cujura. Quem que é a Cujura? Sou eu. Eu acabei de ver. Eu vi a Cujura também agora pouco. Ih, Cujura. Mas onde vocês estão? Onde vocês dois estão? Eu acabei de sair da sala de... Na sala de pilotagem lá, sei lá. E tava fazendo as folhas à esquerda. Certo. Você confirma isso, Lautang? Sim. Tá. Estevão, onde você tava, Estevão? Lá pra direita, fazendo uns cabinhos. Eu vi você ali embaixo, aquela hora que você fez a alavanca que puxa. Fiz aquele quadrado que tem que clicar nos negocinhos, sabe? Aquele que abre um círculo. Tem um monte de quadrado que você clica nos quadrados. Aí eu subi e fui fazer uns cabinhos lá na direita. Vocês viram, Estevão? Eu passei por você. Peraí, você veio de baixo e foi pra... Então, eu fui de baixo e subi. Alguém veio de cima? Alguém veio de cima? Qual tank? Eu. Eu acho que eu vou lá o tank. Seguinte, eu vou botar skip porque nós temos mais uma chance aqui ainda. Botei skip. Mas, ó, tinha dois corpos. Um corpo tava na entrada das câmeras e o outro tava na eletricidade. Eu vi... Na elétrica. Eu vi alguém entrando no duto. Eu vi o duto fechando. Mano, o que eu aprendi é que eu não acredito em lhama, velho. Mas, neste caso, você tá enganado. Não acredito em lhama, velho. Não acredito em lhama. Não acredito em lhama, mano. Mutei, mutei. Vem, cara. Eu tô bugadíssimo. Calma. Vamos com calma. Tem gente nas câmeras. O Cojura. Nossa, verdade. Como que deve ser as câmeras? Eu vou morrer pra ele. Eu vou morrer pra ele. Olha isso. Não dá pra ver nada nas câmeras, mano. Não dá pra ver nada nas câmeras. Tá. Ele tá fazendo outro fiozinho aqui. Então, eu acho que o branco realmente é inocente. Acho que real é inocente. Eu vou botar fé nele. Olha isso, mano. Não dá pra ver nada nas câmeras. Morri. Morri. Ou não? Calma. Vou fazer as tasks. Tem pra fazer. Eu não sei aonde é que tem essas tasks, gente. Eu não sei onde fica essas tasks. Porque isso aqui tá parecendo... Não sei o que parece isso aqui, cara. Só sei que eu não consigo fazer tasks nenhuma. Olha isso. Não sei onde fica essas tasks bugada. Deve ser na elétrica. Ó, ó. Tá. Tá vivo ainda. Tá vivo ainda. Se os dois estão aqui... É porque ninguém morreu ainda, eu acho. Beleza. Mano, não sei quem que é. Eu não sei quem que é. Eu tenho mais duas tasks pra fazer ainda. Nossa, eu tenho dois fios ainda pra fazer. É muito tempo andando nesse mapa, mano. É muito tempo. Calma. Fiz uma task aqui, mas faltam dois fios ainda. Eu vou chegar... Aqui tá mostrando que é no armazenamento, mano. Nem tem task de fio no armazenamento. Quer dizer, até tem, né? Mas não é embaixo. Então tem que seguir o cabo... O cabo não. Tem que seguir a seta aqui agora. Ah, e é do armazenamento. Ai! Calma. Mano, não sei, cara. Eu não sei, mano. Eu tô... Falaram que quem chegou por cima foi o LoL Tank. LoL Tank, se eu não me engano, ele é o preto. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Eu vou ter que dar uma olhada no admin agora pra ver se a gente acha algum corpo. Porque se ele matou um, o segundo que ele matar já era, entendeu? Vamos ver. Ó, tem gente no reator. Cafeteria, ó. Reator saiu, cafeteria saiu. Então não tem... Quer dizer, se tiver... Acho que tem alguém morto sim. Não, não tem. Ok, não tem ninguém morto. E agora, mano? Motor superior saiu aqui, ó. Foi pra baixo. Enfermaria, mano. Ai, caramba, mano. Elétrica. Opa! Isso aqui é duto. Isso aqui é duto. Ou não? Ou foi muita coincidência? Ele saiu na enfermaria e foi pra elétrica. Onde tava? Pode botar na coruja. É, o corujão. Só pra ligar. Porque você subiu, não passou ninguém. Eu subi atrás de você, tinha um corpinho. Eu não subi. Eu tava no lado esquerdo do mapa. Direito do mapa. Não. É, direito. Você tava na esquerda. Pera. Tava no lado direito do mapa, velho. Eu tava na navegação. Não é possível. Pera. Você tava na navegação? Tava na navegação. Já votei, Estevano. Pode votar. Pode votar. Eu tava no admin. Não tinha ninguém na navegação, seu safado. Você saiu na elétrica. Você saiu na elétrica. Onde tava esse corpo? Tava em cima do bagulho de médico ali. Do medbay. Ele entrou no medbay, saiu na elétrica e foi embora, safado. Pode votar. Vota aí. Olha só. Olha. É muito difícil, velho. Olha só. A única chance que eu tive. A única chance que eu tive de matar alguém, velho. Foi o Estevano. Só que não deu rende. Não vi. Você começou a correr atrás de mim. Eu falei, mano, vou correr atrás do Eric. Na moral, esse último que você matou, a hora que você matou o Felipe. Você não matou. Você até transportou. Você transportou. Eu já tava longe demais. Você botou os dedinhos na testa, velho. Mutei. Mutei. Finalmente, impostor. Impostorzada, mano. Vamos lá. Vamos lá. Não. Esse vai ser tenso, mano. Esse vai ser muito tenso. Já vou sabotar o quê? Dá pra sabotar? Sabotei as luzes aqui. Ah, calma. Calma aí. Matei ali, ó. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Dá absolutamente nada. Calma aí. Mano, vou ficar junto com o branco aqui, mano. Vou ficar junto com o branco. Daí a gente já recebe o quê? Um álibi, mano. Um álibi-zada. Se bem que o pessoal encontrar o corpo é difícil, né, mano? É difícil. Por que nessa aqui eu consigo entrar no duplo? Ah lá. Já começou. Você vou ficar na parede que nem eu. Ih. Vamos jogar desmutado? Vamos jogar mutado aí, pelo amor de Deus? Onde estava? Com medo, sério. Tem um laranja aí me seguindo. Eu não tô gostando disso. Eu estava verificando, averiguando. Diga, Magui. Diga, Magui. Eu estava no armazenamento ali, apagou a luz, aí estava lá. Onde é que fica o armazenamento? Perto da administração. Ali do lado da onde a gente veio ali pra ir pra elétrica. Não, onde estava meu corpo. Vaca, olha lá, meninão. Viu, o seguinte, espera aí, espera aí. Quem que foi pra lá, hein? A primeira pessoa que eu vi... Onde que foi o corpo? Era o Mania. Onde que foi o corpo? Eu estava entrando no duto lá na direita. Eu estava com o Eric lá na elétrica, fazendo... Ligando a luz de novo. Eu estava na administração, passando o cartão. Eu abri o negócio e ele completou a tese. É, só que aí... Foi eu, velho. Ô, mano, mancará, apagar a luz, hein, velho. O cara faz teste de futebol. Não, mas ó, estava eu e o Lootank lá na elétrica. O Felipe pegou e saiu. Pra onde você foi, Felipe? Eu saí. Era eu que estava lá, eu que subi pra acender a luz de novo. Eu sei que esse cara só me mata, não quero nem passar por ele. Não, estava eu e o Kojura. Mas se eu fosse impostor, pra escolher como o meu segundo impostor, eu escolhi a Gima, velho. Não, acho que você se confundiu. Eu acho que foi seu peitor lá. Não, não, não. Pera, botei skip, botei skip, vai, botei skip. Calma, ela entrou em desespero. A primeira pessoa que... Eu não acredito em ela, velho. O seu foi no Mania. Desconsciente o Mania, velho. Não era o Kojura que estava comigo na elétrica? Era eu, era eu. Era ele mesmo. Não, como que, como que, como que... O Mania tá... Mano, o Mania tá mentindo, mutei. Mas o que é o nome da Gima tá vermelha pra mim? Mano, eu vou pegar... Eu vou ficar junto com o Branco, mano. Vou ficar junto com o Branco, mano. Quero o álibi dele. Quero o álibi dele, mano. Acho que eu peito aqui na enfermaria e não tem ninguém. Todos os caras trabalhando... Os caras não conseguem jogar mutado, mano. Mas não tem problema, os caras jogam zoando. Olha, ó. Será que qual que... Como que tá a visão dele, será, hein? Eu não sei como que tá a visão deles. Tá, tudo bem. Mano, pior que se fechar a porta... Olha o tamanho da porta, mano. Olha isso, cara. Opa, tô indo com o Branco aqui, pá. Beleza. Mano, ele vai ser o meu álibi, cara. Ele vai ser o meu álibi. Vamos procurar alguém aqui. Eu queria matar o Estevam, na verdade, viu? Queria matar o Estevam, na verdade. Onde será que... Ah, deixa eu ver como que eu ia usar o duto aqui. Meu Deus, o... Mano, olha o tamanho do duto que abre, mano. Olha isso, cara. Ah, você não fez isso. Você não fez isso. Você não fez isso. Eu vou buscar você. Ah, mas eu vou buscar você. Eu vou buscar você. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Ah, eu vou... Não. Mano, já era. Já era. Cadê? Cadê ele? Eu vou achar ele, mano. Cadê ele? Mano, não é possível que ele vai ter saído. Tranquei a porta ali. Eu matei. Como que eu saio? Aí, saí. Saí. Beleza. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, oxigênio. Foi querer... Ferrou. Olha que feio, Eric. Nossa. Que feio, Eric. Poxa. Onde temos por aqui, não é mesmo? Olha, não. Não acredito que você estava do meu lado. Por favor, Zero Menino. Mas aonde? Não sei. Do primeiro tempo. No Harry Potter. No Harry Potter? Não. Peraí, usaram bug? Usaram bug? Não acredito. Não acredito nisso. Calma aí, calma aí. Usaram bug? Calma aí, eu posso falar aqui em minha defesa? Porque o Luca metaforou na última e eu quero fazer a minha. Minha defesa, eu estava lá embaixo na elétrica, fazendo um negocinho. Quando você clica, o pauzinho vira para o lado. Assim, plup. Não. Aí... Na verdade, era o pauzinho, não. Era o bagulhinho que levanta. Assim, ó. Tem um monte que levanta, assim. Aí, eu estava fazendo numa boa. Passou um pézinho preto ali pela parede. Aí, eu falei, vou apertar o botão, dedurar o preto. Aí, o preto está morto. E quem viu o preto lá dentro? Ora, ora. Não sei vocês. Não fui eu, porque eu não vi. Mano, mas eu falei para não usar o bug. Por que eu ia usar? Porque você é safado. Você é coisa de safado. Mano, eu falei. Eu falei. Não é para usar. Eu falei que não era para usar. Quem que usou? Aí, o corpo estava lá dentro. Não dá para ver de fora. Foi o branco que matou e reportou. Você vai fazer o bug exploit. É isso. Vocês usaram o bug? Olha isso. Esse cara é uma sacanagem, mano. O Aguima não confiou em mim, cara. Aguima não confiou em mim, velho. Mas, em minha defesa, eu juro que eu não ouvi você falar que não era para usar. Mas, mano. É lógico que não é mais. Eu só vi o pézinho do preto passando ali na parede. Aí, eu falei. Mano, vou apertar o botão e dedurar. Mas, vou segurar. Vai que não é. Ele não falou nada. Ele está metendo louco, velho. Não era para usar. É óbvio. Ele não falou nada, velho. Ih, você está usando. Eu fui atrás do cara que usou. Você foi até de mim para me matar. Eu fui. Mas, é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários. Hoje, a gente jogou com um mapa gigantesco aqui. 10 vezes maior. 20 vezes maior. Sei lá quantas vezes maior. E, se por acaso, vocês gostarem muito desse vídeo aqui e tudo mais. Se o feedback for positivo, eu posso trazer mais algumas vezes. E esse daqui, jogando com a galera e tudo mais. Porque é um negócio bem diferente, entendeu? É um bem diferente. Então, se vocês gostarem, só deixar o feedback aqui embaixo. Deixa o gostei. Deixa o seu comentário. Que agradeço demais. Se vocês gostarem, daí eu trago mais um. Beleza? Muito obrigado. Espero vocês na próxima. Valeu. Um abraço, Eric. Falou. Tchau, 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 tchau.